O Colégio Dom Bosco promove o desenvolvimento integral dos alunos, contribuindo para o desenvolvimento físico, intelectual, cultural, social e emocional dos estudantes. Acreditamos que educar vai muito além do desenvolvimento cognitivo, pois a aprendizagem socioemocional, ou seja, a competência que a criança ou jovem tem para lidar com as suas próprias emoções, é também a nossa grande preocupação. Por meio dos projetos Valores para a Vida Toda, Mais Atitude e Mobiliza, nossos alunos aprendem a colocar em prática as melhores atitudes e habilidades para controlar emoções, alcançar objetivos, demonstrar empatia, manter relações sociais positivas e tomar decisões de maneira responsável, pensando no outro. Aqui no DB, a solidariedade, o respeito, a cidadania, o voluntariado e o espírito de coletividade vão além da sala de aula. O que você faria se soubesse que seu amigo ou sua amiga sofre esse bullying? Primeiramente eu ia avisar o responsável, o adulto, da minha confiança, depois eu ia acalmar aquela criança, depois eu ia perguntar qual é a criança que está fazendo bullying com ela e depois eu ia conversar com aquela criança. Depois disso, o responsável, o adulto, vai cuidar disso e é isso que eu faria. Formar alunos empreendedores com valores éticos e morais, despertando seu potencial intelectual para a busca de resultados com excelência e inovação é a nossa missão.